Bom dia, seu presidente, senhoras e senhores, amigos da galeria, imprensa, internautas, deputados, deputadas, funcionários desta casa, senhoras e senhores. Primeiramente, antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria de fazer aqui uma solicitação à mesa para que, senhor presidente Otelino, gostaria de fazer uma solicitação à mesa do vídeo de ontem da votação do PPA, porque ontem ficou uma dúvida entre alguns deputados que nós consideramos, achamos que não teve quórum. Então, para que não fique essa dúvida, essa insegurança parando entre os deputados, eu acho de bom grado nós verificarmos esse áudio para ver se existiu mesmo o quórum. Se nós constatarmos no áudio que houve quórum, não tem problema nenhum, até subo a esta tribuna e me perdoo por esse ato aqui, mas eu estou também falando, não apenas como deputado Adriano Sarney, mas estou falando também em nome de outros colegas que se sentiram, talvez, vítimas de uma eventual pedalada numa votação de ontem do PPA. Mas, eu subi a esta tribuna hoje para rebater algumas questões ontem faladas aqui sobre informações da Secretaria de Planejamento. Eu fico triste porque a gente vê nas propagandas, principalmente nos veículos alinhados ao governo do Estado, divulgação de pesquisas, pesquisas até feitas pela CGU, que dão o governo do Maranhão, em primeiro lugar, como um dos governos mais transparentes do Brasil. Muito bem, eu trouxe aqui cópia da lei federal, a lei número 12.527 de transparência, lei de informação. Na sua sessão primeira, capítulo 3º, artigo 11, diz, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1º, não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, comunicar data local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial do acesso pretendido, ou comunicar que não possui informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Enviei um ofício timbrado, não foi timbrado, deputado Adriano Sarney, foi timbrado a Assembleia Legislativa do Maranhão, está aqui, no dia 4 de novembro de 2015, endereçado à Secretaria de Planejamento. Assunto, informações sobre o projeto de lei orçamentária anual 2016, PELOA. Senhora secretária, com base na lei 10.217, de 23 de março de 2015, solicito as seguintes informações, alienação de bem, outras receitas e tal. Não recebi. Até hoje eu não recebi. Eu quero saber, e aí eu vou fazer uma consulta e vou enviar um requerimento à CGU. Porque a CGU, ela precisa saber que o governo do Maranhão não está nada em primeiro lugar de ranking, de nada, não. Como é que um deputado estadual solicita uma informação? E o governo do Estado, rapaz, não dá informação solicitada dentro do prazo que a lei federal exige? Então, eu acho, eu vou retornar a esta tribuna para rebater alguns pontos ditos aqui anteriormente, pontos específicos sobre uma provável resposta, senhor presidente, uma provável resposta da secretária. Ou seja, o líder do governo soube aqui nesta tribuna para me responder o que a secretária falou para ele. Mas eu mandei um ofício, por que a secretária não responde meus ofícios? A secretária, ela responde o líder do governo, mas não responde o deputado Adriano. Então, que história é essa? que tipo de transparência é essa? Ou seja, eu mando um ofício para a secretaria, a secretária não me responde dentro do prazo e o líder do governo vem aqui e tenta me responder. Ou seja, não me recebe, não me manda as informações, mas dá a informação para o líder do governo. Está tudo errado. está tudo errado nesse governo. Eu vou falar aqui pelo seguinte, eu estou cansado de ouvir e de ver propaganda na televisão dizendo que a gente consegue abrir empresa em 48 horas, já demonstrei aqui em audiência pública que não é verdade, que o governo está em primeiro lugar em ranking de transparência. Acabei de demonstrar com dados e documentos que está errado, que isso não acontece. Agora, eu não tenho condições, para finalizar, senhor presidente, eu não tenho condições aqui, de forma alguma, de agora ir visitar todos os municípios do estado do Maranhão para ver se realmente o asfalto está sendo colocado, porque para mim o que está acontecendo aí na televisão e nesses comerciais do governo está parecendo peça de ficção. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.